Olá, Agosto Duvidoso chega a sua quarta campanha de financiamento coletivo com uma novidade. Pela primeira vez a editora oferece aos seus leitores uma antologia de textos e imagens eróticas de autores contemporâneos. A antologia Orifícios Políticos tem como tema o erotismo e é composta de textos híbridos e experimentais que abordam a relação entre erotismo, transgressão e política. Para adquirir o livro e apoiar a campanha, basta acessar a página do projeto no Catarse e escolher uma das opções disponíveis na aba Recompensas. Além de exemplares da antologia, os colaboradores poderão adquirir outros títulos da Agosto Duvidoso e brindes exclusivos como o calendário erótico 2021 com fotografias eróticas antigas e uma série de postais com imagens de Mariana Ferreira do coletivo Pomba ou Rula. Gosto Duvidoso é uma lâmina de dois gumes que divide a sensibilidade e revela o lume da existência. Colabore com nossos financiamentos coletivos e nos acompanhe nas redes sociais.